Ana Luísa, te recebo como minha esposa, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te por toda a minha vida. Deus, te recebo como minha esposa, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te por toda a minha vida. Deus, confirme este compromisso, que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Que Deus uniu, o homem nos separe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você conseguiu essa presidência maravilhosa aqui na prova. Maravilhosa. Não pode chorar. Não, não choro. Não. Tá linda. Rafa, tu não trabalha nada. Chega, pega. Rafa, tu não trabalha nada. Vai ser o contrário hoje, viu? Vai ser o contrário hoje, viu? Aqui, 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 aqui. Reto, quando você entrar. Pronto. Olha o que parece aqui. É isso. Vou colocar logo aqui. Isso é um dosamento? Isso aqui. É tudo maravilhoso. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh Oh, 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 oh To these days, these days We wish we could go back to these days, these days You're my, always You're my, forever You're my, reality You're my, sunshine You're my, best times You're my, anomaly And I'd choose you In a hundred lifetimes I'd choose you In a hundred worlds I'd find you Why do we die? And I'd say I do For the rest of my life With all that I have, I do And I will When the sky is falling I promise you I'm all in No turning back And every day Every moment Every breath you take I choose you This is more than just our wedding This is etched into eternity With our union We will move mountains We will live on our knees Cause he'd choose us Cause I always see you Cause I always see you With you Cause I always see you With you Eu queria oferecer esse buquê pra minha mãe e pra minha sogra. Marisa! 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 Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez Ninguém fez Você fez Ninguém fez Você fez em menos de um mês E nunca deixou Fim O meu amor é de mim Diga esse amor Minha paixão Sou seu Por mais eu vejo E só sabo estou Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Música 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 Música